Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar falando sobre um outro assunto interessante aí do mundo da contabilidade e do mundo empresarial Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui nesse botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado Com os novos vídeos do exame de suficiência, questões comentadas passo a passo, teorias, aulas Enfim, muita coisa bacana, inclusive da parte prática do mundo da contabilidade e dicas do mundo empresarial para você Então é isso, compartilhe os vídeos nas redes sociais e vamos juntos sempre melhorar o conhecimento E agregar aí conhecimento e melhorar como pessoas Clique aqui e inscreva-se no nosso canal no YouTube, é totalmente grátis, vale a pena Agora vou dar uma dica antes de começar a aula de hoje, que é a seguinte Se der ao ouvido da sabedoria e inclinar o coração para o discernimento Se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus Então vamos buscar o conhecimento, vamos buscar a sabedoria e vamos melhorar como pessoas Assim já é até bíblico o ensino Até porque, gente, vamos lá, vamos falar a verdade A caneta é bem mais leve do que a pá Então compensa estar estudando, sempre compensa estar melhorando É melhor para a gente e é melhor para todo mundo Curta também nossa página no Facebook www.facebook.com.br Muita coisa interessante tem lá Contadores, acadêmicos, enfim Só gente bacana está na nossa página no Facebook Vale a pena estar conferindo É grátis, então curta a nossa página Bom pessoal, hoje vamos resolver a questão número 35 Que fala sobre o assunto NBCTG Estrutura conceitual Este assunto da estrutura conceitual Caiu na questão 33 Caiu na questão 34 E agora novamente que na questão 35 do primeiro exame de suficiência 2015 Bacharel Então eu recomendo você estar sempre estudando aí NBCTG estrutura conceitual Pois como já foi provado Está sendo muito cobrado aí Pelo exame de suficiência aí pela banca examinadora E vamos conhecer um pouquinho mais aí Sobre NBCTG estrutura conceitual Este assunto tão cobrado e da moda, né Da moda aí, né Que o pessoal está cobrando bastante Então está na moda Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto E resolver ele aí juntos 35 De acordo a NBCTG estrutura conceitual Estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro Com relação às características qualitativas da informação contábil Julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falso E em seguida assinale a opção correta Então aqui, né Tem três itens, três afirmações Por exemplo, aqui no item um diz A informação necessita, concomitantemente, ser relevante e representar com fidedignidade A realidade reportada para ser útil Nem a representação fidedigna de fenômeno irrelevante Tampouco a representação não fidedigna de fenômeno relevante Auxiliam os usuários a tomarem boas decisões Então você lê a afirmação da 1 E a seu julgar, você julga e coloca verdadeiro ou falso do lado Por exemplo, se você acha que é verdadeiro, marca um Vzinho aqui do lado Se você acha que essa afirmação aqui é falsa Então você marca um F E você vai seguindo essa lógica No item 2 você lê Marca se é verdadeiro ou falso de acordo com seus conhecimentos da norma NBCTG estrutura conceitual No item 3 faz a mesma coisa E no final ele vai querer a sequência correta Na letra A fala que a primeira é falsa A segunda é verdadeira e a terceira é falsa Na letra C já fala que é tudo falso Na letra D fala que é tudo verdadeiro Enfim, faz isso que eu te falei Pause o vídeo Tente responder em casa Marca aqui um F do lado Um verdadeiro de acordo com a sua opinião E seu conhecimento da NBCTG estrutura conceitual Tente resolver sozinho em casa Daqui a pouco eu estou de volta Para a gente estar analisando item a item E ver qual que é o gabarito da questão E por que que é o gabarito da questão É tal resposta Se é a letra A Se é a letra B Se é a letra C Eu não sei Daqui a pouco a gente volta E faz junto Mas antes Pause E tente resolver aí na sua residência Humilde residência E aí pessoal Pausou o vídeo Tentou responder Como é que foi? Fácil? Tava difícil? Vamos ver aqui então Vamos ver esse assunto tão cobrado aí juntos Vamos analisar primeiro o item 1 O item 1 fala Bom, esse item aqui já vou adiantar para vocês Ele é verdadeiro De acordo aí com a nossa tão cobrada NBCTG estrutura conceitual Esse item é verdadeiro Por que? A aplicação das características qualitativas fundamentais Lá no item 17 fala o que? A informação precisa concomitantemente ser relevante E representar com fidedignidade a realidade reportada para ser útil Nem a representação fidedigna de fenômeno irrelevante Tampouco a representação não fidedigna de fenômeno relevante Auxiliem os usuários a tomarem boas decisões Aqui foi o clássico item copiar e colar Ctrl C, Ctrl V na norma Fizeram copiar e colar Portanto o item 1 é verdadeiro Se você conhece um pouquinho da norma Você já sabe que essa questão está correta Se você não conhece agora Você já aprendeu Lendo aqui esse item 17 Que nada mais é A resposta do 1 aqui Nada mais é do que o item 17 da NBCTG Agora a gente já sabe Que eles fizeram copiar e colar E o exame de suficiência costuma fazer muito isso Pegar a norma ali, dar um copiar e colar Um clássico Ctrl C, Ctrl V E quer que você saiba se é verdadeiro ou falso O item 2 fala o que? Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade São características qualitativas que melhoram A utilidade da informação que é relevante E que é representada com fidedignidade As características qualitativas de melhoria Podem também auxiliar a determinar Qual de duas alternativas Que sejam consideradas equivalentes em termos de relevância E fidedignidade de representação O item 2 é verdadeiro Novamente aqui foi praticamente um copiar e colar Quais são as características qualitativas de melhoria? Lá no item 19 da norma fala o que? Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade São características qualitativas que melhoram a utilidade da informação Que é relevante E que é representada com fidedignidade As características qualitativas de melhoria Podem também auxiliar a determinar Qual de duas alternativas que sejam consideradas equivalentes Em termos de relevância e fidedignidade de representação Deve ser usada para retratar um fenômeno Repare que foi um clássico copiar e colar O item 2 da questão nada mais é do que o item 19 da norma NBC-TG E por último, o item 3 falava aqui O custo de gerar informação de uma restrição Perdão, aqui tem um O custo de gerar informação Esse finalzinho aqui Ele é a continuação aqui do item 2 Repare que faltou aqui depois da vírgula Ele falava aqui No finalzinho de representação Aí continua aqui Deve ser usada para retratar um fenômeno Então é isso Ele faltou esse Aqui no meu slide, ele faltou esse finalzinho aqui De representação Ele termina aqui no representação Termina aqui no representação E continua Deve ser usada para retratar um fenômeno E faltou esse Deve ser usada para retratar um fenômeno Aqui no cantinho Depois da vírgula Ele continua no próximo slide aqui Entendeu? Então esse aqui Esse deve ser usado para retratar um fenômeno Ainda é a afirmação do item 2 Mas repare que no item 2 aqui Ele diz a mesma coisa da norma Não muda nada Continua o item verdadeiro Aqui é a continuação que faltou aqui no meu slide Mas não faltou neste slide Que ele continua aqui Belezinha? Vamos analisar o item 3 O custo de gerar informação É uma restrição sempre presente na entidade No processo de elaboração e divulgação De relatório contábil financeiro O processo de elaboração e divulgação De relatório contábil financeiro Impõe custos E é importante que tais custos Sejam justificados pelos benefícios Gerados pela divulgação da informação O item 3 também é verdadeiro Restrição de custos na elaboração De divulgação de relatório contábil financeiro útil Nada mais é do que o item 35 Da nossa norma Fizeram aí um copiar e colar novamente O custo de gerar informação É uma restrição sempre presente na entidade No processo de elaboração e divulgação De relatório contábil financeiro O processo de elaboração e divulgação De relatório contábil financeiro Impõe custos Sendo importante que Ditos custos Sejam justificados pelos benefícios Gerados pela divulgação da informação Existem variados tipos de custos E benefícios a considerar E você repare Que praticamente Aqui é um copiar e colar O item 35 Até Desde aqui do custo de gerar informação Até aqui a divulgação da informação Fizeram copiar e colar Está idêntico aí Praticamente Ou muito parecido No mínimo Está muito parecido Então é o item 3 Verdadeiro Sendo assim O gabarito da questão É a letra D De dado Verdadeiro é o item 1 Verdadeiro é o item 2 Verdadeiro é o item 3 Gabarito D Bem dizer O examinador fez o que Foi lá na norma NBC3 Estrutura conceitual Escolheu ali os itens Escolheu itens aleatórios Pegou aqui O item 1 O item 2 O item 3 Que é da norma Igualzinho Copiou e colou Fez a sequência correta De tudo verdadeiro Não se deu nenhum trabalho De colocar uma falsa no meio Colocou tudo verdadeiro Para ficar mais fácil para ele E foi a letra D É tudo verdadeiro Então é isso Às vezes a gente acha que nem A gente vê a resposta Tudo verdadeiro Não é possível Que ela vai colocar tudo verdadeiro Ou tudo falso Não é possível Que ela vai colocar tudo falso A gente fica meio na dúvida E a gente acha que Tem que ter uma verdadeira e falsa No meio Para complicar Mas nem sempre é assim Muitas vezes é tudo falso mesmo Outras vezes é tudo verdadeiro mesmo E então Pode marcar aí na fé O que vale mesmo É o seu conhecimento Não Tente achar Pelo em ovo Pois não existe Você achou que é tudo verdadeiro Marca isso mesmo E não fica Com dúvida não Pode ir para frente Já para ganhar tempo Na próxima questão E agora Bom pessoal Agora eu vou vender aqui O meu peixe também Vou falar um pouquinho Para vocês Sobre as apostilas Do exame de suficiência Estude todas as matérias Do edital E consiga seu registro No CRC Solicite já seu pacote Mandando um e-mail Para contabilidadetv Arroba hotmail.com Um e-mail Para contabilidadetv Arroba hotmail.com Né Decore esse e-mail Pois é muito importante Para você E para a sua carreira Como que funciona As apostilas Assim Ela é separada Por assuntos Né Por exemplo Tem o pacote 1 Que custa apenas R$25 É contabilidade geral Na contabilidade geral Você vai ver assuntos Desde o básico Lá né Débito e crédito E vai passando Por balancete DRE Balanço patrimonial DVA DRA DFC E vai até as normas avançadas Né Esse aqui é o pacote Contabilidade geral Que tem as teorias E tem também questões Comentadas passo a passo Para você poder Estar praticando E estar melhorando No seu conhecimento teórico E no seu conhecimento prático De contabilidade Tem o pacote 2 Que é A auditoria Segue no mesmo estilo Tem as normas De auditoria Aí você vai estudando Tem exercício Para você poder praticar Exercício do exame De insuficiência Exercício de concorrência Curso público Enfim Você consegue praticar Muito mais né Olhando a apostila De auditoria E acompanhando os vídeos Do nosso canal Contabilidade TV Juntos É um complemento Na verdade né Uma coisa ajuda a outra Quanto mais material Melhor para você Aí tem o pacote 3 Que é 25 reais Também é contabilidade E custos O pacote 4 Também sai a 25 reais Apostilas de ética Controladoria É o pacote 5 Análise das demonstrações Contábeis É o pacote 6 O pacote 7 É o direito tributário O pacote 8 É o departamento pessoal O pacote 9 Fala aí sobre questões comentadas Vou dar ênfase aqui Nesse pacote 8 Departamento pessoal Ele fala aí Sobre as rotinas Do departamento pessoal Ele traz a CLT Consolidação das leis Trabalhistas Traz assim Como que faz Para você fazer Registro em carteira Então é um pouco Meio prático também Essa apostila de departamento pessoal Vale a pena Você estar conferindo E assim O pacote 10 Nada mais é Do que todas As 9 apostilas juntas Vamos supor Que você queira comprar Apenas o pacote 1 Que é contabilidade geral E o pacote 2 Auditoria Então você iria mandar Um e-mail Para contabilidade De tv ao botmail.com E falar para mim assim Léo Eu quero a apostila De contabilidade geral E auditoria O valor é 50 reais Porque o pacote É um pacote 2 Cada uma custa 25 reais Então somando os dois Você iria pagar 50 reais Apenas por essas duas apostilas E assim por diante Você escolhe o pacote Que você desejar E assim Mas eu recomendo mesmo Você estar comprando todas Porque no exame de suficiência É cobrado todas essas matérias Então vale a pena Você estar conferindo todas mesmo Estar estudando Para poder estar aumentando As suas chances E assim Se você fosse comprar Todas as apostilas Como são 9 Você iria pagar 225 reais Mas eu estou fazendo Uma super promoção Que vai sair por apenas 169 reais e 99 centavos Todas as apostilas Então ao invés de pagar 225 Você paga apenas 169 reais e 99 centavos E ainda leva por cima Grátis todas as NBCTG E provas de exame de suficiência Para você poder estar praticando Em sua casa E a gente tem um diferencial Que a concorrência não tem Que são esses suportes De vídeos gratuitos No Youtube Então assim Eu recomendo você estar Comprando as apostilas Estar estudando elas em casa Assim E continuar vendo os vídeos No Youtube Que eu faço aqui Que na verdade Quando eu falo a gente Eu faço tudo sozinho Esses vídeos Até por isso Eu comecei a vender Essas apostilas Para ver se consegue Assim eu consigo Passar um material melhor Para você estar estudando E você também De certa forma Me ajuda A estar mantendo o canal Porque eu faço ele Todo sozinho E assim O que é o esquema Como vai ser o jeito Então Você vai pegar Continuar assistindo os vídeos Que vai ser sempre grátis No Youtube Mas assim Tem alguma dúvida Assim você vai lá Consulta teoria Nas apostilas Você não tem dúvida Você quer praticar mais Então você pega As apostilas E pratica elas Até porque Ela tem questões De concurso público Questões de exame de suficiência Para você poder praticar Então é isso Uma coisa complementa a outra Apostila complementa os vídeos E daí por diante E você vê Pelos depoimentos Que muita gente já gostou Por exemplo Aqui a Fernanda Reveillac Ela fala O Contabilidade TV Não é somente 5 estrelas É 10 estrelas É nota 10 mil Estudei muito pelo site E cada dia aprendo mais Vale a pena Recomendei para todo mundo Na minha faculdade Facul Comprei as apostilas E gostei muito Super recomendo Então você vê que o pessoal Está recomendando Muita gente comprou Já passou no exame de suficiência E assim Todos esses depoimentos Estão na nossa página No Facebook Na minha página No Facebook Quando eu digo Nossa é porque É sua também Você que assiste Também pode participar E está lá Os depoimentos O pessoal está gostando Aqui mesmo no Youtube Você vê os comentários O pessoal está gostando E vale a pena conferir As aulas A Yara diz também E vale a pena Conferir as apostilas Então é isso Caso tenha interesse Mande um e-mail Para contabilidade TV Arroba Outmail.com E solicite já a sua Não perca mais Essa oportunidade De poder estar estudando Até porque A gente tem que estar Incentivando E sempre praticando Os estudos Porque o conhecimento É uma coisa Que nem um ladrão Pode roubar da gente E agora Eu vou falar um pouquinho Sobre um outro serviço Que é o Aula Tira Dúvidas Via Skype Aula Tira Dúvidas Via Skype É o seguinte Caso você tenha Algum trabalho Na faculdade Não está conseguindo fazer Ou então Você tem alguma questão Que está com dúvida E não consegue fazer Ou até alguma aula Mesmo Que você Viu os vídeos Não esclareceu Não achou Que ficou claro Por meio de apostila E livros Alguém não conseguiu Te explicar E você quer Essa explicação Então você agenda Uma aula Tira Dúvidas Via Skype A aula Tira Dúvidas Via Skype Tem que ser solicitado Também pelo e-mail ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com Você manda um e-mail Para mim E fala que você Quer agendar Uma aula Tira Dúvidas A gente marca uma data Vê o tema certinho O exercício Que você quer Que seja esclarecido Ou aquela orientação Do trabalho Uma consultoria Enfim Aí a gente agenda Você faz o depósito Depois a gente marca Um dia Para a gente poder Estar fazendo Como que funciona Essa aula Na aula Tira Dúvidas Via Skype Eu converso com você Em tempo real Para quem conhece O Skype Sabe como é Você conversa Em tempo real Com a pessoa É como se eu estivesse Do seu lado mesmo Você pergunta para mim Eu te respondo Eu vou te orientando Consigo compartilhar A tela do meu computador Aí você vê Por exemplo Eu jogo uma planilha Do Excel E eu faço os cálculos E você vai estar vendo Em tempo real Como se fosse Um quadro mesmo Eu posso fazer Do Excel um quadro Da minha tela Do computador um quadro E tudo que eu fizer Nela você consegue enxergar Então é como se fosse Um quadro mesmo E eu conversando com você E você conversando comigo Tira as dúvidas E a gente consegue fazer Os cálculos juntos É uma aula bacana Praticamente como se eu estivesse Na sua casa E é isso A aula de tirar dúvidas Via Skype É um novo serviço Do Contabilidade TV Para poder estar melhorando O seu ensino E como você compra Apostila Ou solicita essa aula Enfim Como você faz Você vai estar mandando um e-mail Torna repetindo Esse e-mail de vermelho Contabilidade TV Arroba hotmail.com Escreve um e-mail E-mail todo mundo tem Escreve um e-mail E solicita o seu pacote Em seguida Você receberá as instruções Para poder fazer o depósito No banco E ao depositar Você estará recebendo As apostilas por e-mail É tudo feito de forma online Sem intermédio dos correios Para poder estar agilizando Para você E também não tem que pagar Tarifa de entrega Até porque É tudo digital As apostilas Então é feito tudo por e-mail Mesmo Para poder estar agilizando Vale a pena E se caso for uma aula É o mesmo procedimento Você manda um e-mail Contabilidade TV Arroba hotmail.com Aí a gente conversa Agenda uma aula Passa os dados do depósito A gente marca um dia E estuda juntos Então é muito fácil Basta estar mandando um e-mail Muito obrigado Quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Você que é técnico Também sucesso Para você Você quer virar auditor Continue estudando os vídeos Continue estudando por livros Não se atenha apenas Aqui ao canal Contabilidade TV Busque o conhecimento Que está na internet Está nos livros E está em vários lugares E assim Vamos juntos Sempre melhorando o conhecimento Na área Valeu galera Aquele abraço Clique aqui neste botão vermelho Inscreva-se em nosso canal No YouTube Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Espalhe o conhecimento Pois é de conhecimento Que o nosso Brasil está precisando Valeu galera Deus abençoe Fui Pois sem Deus Não somos ninguém Música Música Música